Diga, meu nome é Eduardo Guerra, tô aqui com mais 5 minutinhos de guerra no canal 3DUS, tá? Bom, hoje aqui eu vou, é um tema assim que eu já tava pensando já há um tempo de fazer pra vocês, tá? Que é pra falar assim os melhores, os meus top 5 jogos pra levar em viagem, tá? Falando um pouquinho do meu contexto aqui, eu trabalho na academia, né? E vou muito em conferências, né? Então, acaba que sempre que eu vou, eu sempre levo alguns joguinhos comigo e tento achar oportunidades de botar eles na mesa. Então, assim, nessa minha lista aqui, eu vou estar usando dois critérios que é, primeiro, tem que ser fácil de carregar, então tem que ser um jogo pequeno ali que dê pra carregar, né? E, segundo, né, ele tem que ser um jogo aí que é fácil de encontrar uma oportunidade ali dele estar vendo mesa, certo? Então, é isso. Se você ficou interessado, quer saber que joguinhos aí você pode levar pra viagem, então continua assistindo depois da vinheta. Bom, galera, então vamos lá. Eu vou começar aqui com esse aqui que eu comentei até nos jogos que vem em mesa com muita facilidade, que é o The Game, tá? O The Game é um jogo que, ao mesmo tempo, ele é rápido, ele é fácil e simples de explicar, ele joga aqui até cinco pessoas, tá? E ele, assim, na verdade tem duas formas de jogar ele, né? Você pode ir empilhando as cartas ou ir colocando elas, assim, uma em cima da outra pra você ver as cartas que já saíram, né? Esse jogo, essa forma acaba dando um pouco mais de dica ali pros jogadores, né? Mas quando, por exemplo, não tem uma mesa grande, ele também pode, se você for empilhando as cartas, ele pode caber num espaço pequeno, né? Então, assim, o The Game é um jogo que eu já levei algumas vezes e ele sempre vê mesa, assim, porque é um jogo que, quem não tá acostumado com jogos, é fácil de entender as regras, é um jogo também que é interessante de outras pessoas assistirem, a pessoa fica olhando, ah, tem isso, tem aquilo e tal, então, e aí às vezes quer entrar na próxima partida e tal, Então, fica aí o meu primeiro da lista de jogo, ele é pequenininho também, né? Cabe em qualquer bolsinho ali da mochila, o The Game aí, pra viagem, pra mim, é obrigatório. Bom, às vezes você tá com mais uma pessoa, né? E você quer jogar um jogo e às vezes determinados tipos de jogo não funcionam tão bem para duas pessoas. O meu preferido de levar pra essas ocasiões seria o Hanami Koji. O Hanami Koji é um jogo para dois jogadores também, ele tem uma caixinha pequenininha, a gente tem gameplay aqui no canal, e ele é o jogo, assim, que ele é simples, ele é rápido e ele é muito inteligente, né? Então, ele tem ali um mecanismo ali de dedução e tal, de você blefar, né? A pessoa, depois que ela joga a primeira partida, ela já quer jogar a segunda, né? Então, é um jogo, como eu falei, pequeno. E aí, assim, eu acho sempre interessante você ter, se você vai escolher alguns jogos para levar, você ter esses jogos para dois jogadores. Muitas vezes, acaba surgindo a oportunidade para jogar também quando, nesse tipo de ocasião, tá? Ele, assim, não ocupa uma mesa tão pequena, mas ele não ocupa muito espaço também, né? Então, por exemplo, eu cheguei a jogar ele uma vez numa mesinha de centro, assim, que era pequenininha, né? A gente jogou ele ali, não precisa de uma mesa muito grande para jogar, mas também, numa viagem onde você não tem noção, mais ou menos, do espaço, né? Que você vai precisar, pode ser interessante, né? Ó, o tempo dele aqui, tá 15 minutos, só para mostrar aqui, ó. Esse daqui tá 20 minutos. Então, assim, são joguinhos ali, você tá esperando ali o avião e tal, tem um tempinho para matar. Pode ser ali uma alternativa bacana. Bom, e se você viaja sozinho, né? Apesar do The Game aqui poder ser jogado solo, acaba não sendo muito interessante. E eu sempre levo um joguinho que eu consiga jogar solo e um joguinho que ocupe pouco espaço, tá? E aí, no lugar desse aqui, eu levo o Groove, tá? O Groove, ele é um jogo que, a minha versão aqui, se você ver, ela tá em holandês, mas tem as regras, né? Inclusive, esse jogo você consegue, né? Ele tem uns dadinhos, então não vai ser só imprimir as cartas, mas é um jogo de 18 cartas, tá? Ele tem, você vai precisar aí de cinco dados de três cores diferentes, né? De preferência, aí seria, sei lá, um verde, amarelo e vermelho, né? De preferência pequenininhas, para você poder levar fácil. Mas ele tem o completo print and play, para você baixar e fazer a sua cópia. Então, assim, é um jogo que, primeiro, ele ocupa muito pouco espaço. Os dados que ele tem são mais marcadores, eles não são para você ficar rolando, né? E é um jogo, assim, você consegue jogar ele no trem, você consegue jogar ele até no avião. Então, assim, um espacinho que você tiver, se quiser matar um tempinho ali, quebrando a cabeça, ele também tem uma duração curtinha de dez minutos, tá? E é um jogo bem interessante ali, para passar o tempo, naquele momento que você estiver sozinho, esperando, no trem, no avião, está meio entediado ali, esse joguinho aqui. Aí você, assim, é o jogo que é muito difícil você querer jogar uma partida só. Você joga ali, você já fica, hum, podia ter feito isso, aquilo, quero tentar de novo. Né? Ele é bem interessante. Ele tem ali uma, você pode jogar ali no modo simples, ele tem um modo ali mais, que é tipo, você tem que vencer ali um desafio, né? Então, também dá para ter uma certa variaçãozinha nele, que também é bacana para esse tipo de ocasião. Aí você fala assim, mas tá bom, é... Mas eu não queria levar só jogo também, que é rápido, que é party game e tal. Queria poder levar um jogo que tivesse um volumezinho a mais ali e tal. Bom, e aí, para isso, eu tenho o meu azul versão viagem, tá? Então, eu tenho aqui, ó, essa sacolinha aqui. É uma versão pequenininha do azul. Eu, particularmente, gosto bastante, inclusive o fato de que... É... Os... As coisinhas aqui dos jogadores, tá vendo? Você tem a marcação aqui dos pontos, né? Não sei se está dando para ver, ó. Mas, tá vendo? Aqui, ó, ele tem um... Um alto relevo, né? Para que quando você for colocar as pecinhas... Deixa eu achar as pecinhas aqui. Que aí a gente acaba usando... Ó, as minhas eu coloquei aqui, ó. As pecinhas, elas têm um... Elas têm também uma... Coisinha que vai fazer com que encaixe ali. Então, é o tipo do jogo também, se você está jogando em algum lugar ali que... Que, por exemplo, num trem, por exemplo, né? O... A pecinha, ela não vai sair com facilidade. Tá? Então, é bem interessante porque o azul é um jogo family ali, muito divertido, né? E, poxa, o fato de você ter uma versão que é facinho de levar para qualquer lugar... É... Facilita bastante ali... Ele vê mesmo. Às vezes você quer um jogo ali que não seja de 15 minutos, né? Mas que dure um pouquinho mais. Que também não é difícil de explicar. É um jogo que tem ali uma certa estratégia e tal. Não é um jogo, assim... Bobinho, digamos assim. Tá? E... E também não ocupa muito espaço. De repente aqui, né? Esse aqui é o meu quarto jogo da lista. E o quinto? Bom, para o meu quinto jogo, eu acho que eu economizei bastante espaço com os outros. E no meu quinto jogo, de repente, eu posso me dar o luxo de dispor de um pouco mais de espaço com ele. E esse é o Cascade. Também não é uma caixa grande, mas, por exemplo, se a gente comparar aqui com o azul, ele é bem maior. Tá? Mas, é um jogo que, assim... Também acabou entrando na minha lista lá dos que vem em muita mesa. É um jogo que é fácil de explicar. Ele é interessante de jogar. Né? E também... Ele dura aqui de 30 a 45 minutos, né? Então, assim... Às vezes é muito difícil numa viagem que você faz. Você convenceu o cara a... Ah, não, vamos jogar aqui um jogo de duas horas, de uma hora e meia, né? Mas um joguinho ali que tem uma duração um pouquinho menor de uma hora, talvez seja o caso do azul e do Cascade, ou são jogos que as pessoas... Não, vamos lá, vamos lá. Temos esse tempinho aí, vamos embora. E aí o Cascade é um jogo que é muito bem aceito, assim... É muito legal, é fácil de explicar. Não é fácil de dominar, então ele é bem interessante também. E aí ele acaba, ó... É o meu investimento de espaço aqui. Normalmente ele vale a pena. Lembrando que se juntar tudo isso daqui, ó... Tá? É um volume que pelo menos na minha mochila cabe fácil, né? Então... É... Fica a dica aí, né? Dos joguinhos aí... Que eu pessoalmente gosto de levar em viagem. Obviamente se você está viajando de carro, aí você bota aquela big box no porta-malas. E tá de boa, né? No meu caso aqui, é avião, mochila, bagagem limitada e tal. Então, temos que economizar ali no espaço, mas sem sacrificar a qualidade da jogatina. Então é isso, pessoal. Então, mandem aí nos comentários qual que é os jogos que você gosta de levar em viagem, por quê, né? Como que eles fazem sucesso ali nesse tipo aí de ocasião. Certo, pessoal? Então, um abraço a todos e até o próximo vídeo.